Boa noite. O distúrbio obsessivo-compulsivo é um transtorno de ansiedade caracterizado por pensamentos obsessivos e compulsivos e ideias exageradas e erráticas sobre saúde, higiene, organização e simetria que são incontroláveis. Em Portugal, cerca de 3% da população sofre desta doença. Conosco, hoje, no 10 Minutos Com, temos Beatriz, tem 19 anos, é estudante e sofre deste distúrbio. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Com que idade é que começou a ter certos comportamentos ou a notar certos comportamentos que eram exagerados ou obsessivos? Não podemos denominar uma idade certa, mas, como já falaste, o distúrbio obsessivo-compulsivo varia através da ansiedade. Então, tudo, normalmente, quando estamos mais nervosos ou assim, é quando mais isso se nota. Posso apontar a idade como por volta dos 12 anos, quando sofri de bulimia e foi quando comecei a sentir mais necessidade e estava mais ansiosa e foi quando isso começou. Mas que comportamentos é que tinhas nessa altura que te fez pensar que eram obsessivos ou que quando começaste a sentir que eram obsessivos? No meu caso, os comportamentos tornam-se mais obsessivos com a organização das coisas, com as horas, com o sítio exato onde as coisas devem estar e onde devem permanecer e foi nessa altura em que comecei a sentir uma necessidade de manter tudo correto, fazer tudo exatamente à mesma hora e ter uma organização rigorosa das minhas coisas. Quando é que foi diagnosticada este distúrbio? Consequentemente, quando foi diagnosticada a bulimia, tive acompanhamento psicológico e foi aí que descobriram que os comportamentos estavam a acentuar mais e que eram demasiado e eram excessivos. Exato. Existe um tratamento para esta doença, não específico, mas qual é esse tratamento? O que é que as pessoas que têm este distúrbio podem fazer para diminuir, não acabar, mas diminuir o comportamento obsessivo? Este transtorno baseia-se com a nossa cabeça e aquilo que supostamente nos diz para fazer e com aquilo que tem que ser feito se não fizermos. Não existe um tratamento específico, mas com acompanhamento psicológico, com terapias, relaxamento e assim, é possível diminuir os sintomas. Como é que os teus familiares e os teus amigos mais próximos reagiram quando se aperceberam que tinhas este distúrbio? Reagiram com naturalidade, como é certo, mas já se tinham visto que estava-se a tornar um bocado obsessivo porque tinha que ser tudo feito da mesma maneira todos os dias e que já estava-se a tornar um bocado mesmo obsessivo, mas reagiram naturalmente. Quais são os comportamentos ou rituais diários que tens? Neste momento, existem duas maneiras, tem aqueles que têm que ser feitos obrigatoriamente e aqueles que são feitos no momento, aqueles que são feitos no momento mais de ansiedade, quando estou para um teste, para uma apresentação, aí normalmente tenho uns só de momento, depois tenho outros com as horas, com a organização do meu dia-a-dia e da minha casa. Por exemplo, quando te encontras numa situação em que não consegues realizar ou ter determinado comportamento, o que é que sentes? Fico ainda mais ansiosa e isso torna-se pior e é nesses momentos em que preciso mesmo relaxar e parar e parar e organizar as coisas porque se não, supostamente os transtornos estão os nossos maiores e mais obsessivos. E tens um determinado castigo, entre aspas, que fazes por não realizar determinado comportamento? Sim, se não conseguir, sinto-me demasiado nervosa e então tenho mesmo uma punição a mim mesmo, por não os fazer. De que forma este distúrbio afetou a tua carreira académica? Até veio um bocado não melhorá-la, mas compensar, dado que me trouxe uma certa organização e uma preocupação constante com as coisas, por isso sinto-me mais organizada com as coisas da escola. A nível pessoal e a nível social, de que forma é que sentes que este distúrbio te afeta? Agora, com esta idade, não penso que me afeta assim tanto porque consigo controlá-los muitas vezes, mas quando era mais criança sentia-me um bocado excluída porque pensava que seria a única a ter estes comportamentos e que seriam impossíveis de mudar ou recuperar. Sentes que a sociedade ainda tem uma determinada ideia sobre doença mental? Achas que a sociedade ainda julga muito as pessoas quando se fala em doença mental? O testamento obsessivo compulsivo é às vezes denominado como uma coisa excessiva e é isso que sim que é, mas quando as pessoas, por exemplo, têm um excesso de preocupação com a saúde ou com a higiene, isso torna-se muito obsessivo e poderá mudar a vida deles, mas se olharmos para isto como uma coisa que no futuro poderá ser mudada, não podemos falar assim tanto. vergonha. Obrigada Beatriz por ter estado connosco e obrigado a você lá em casa por assistir, por hoje é tudo, voltaremos para a semana com novos convidados, boa noite. e aí 2 e aí e aí e aí Obrigado.